Olá, bom dia. Beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje auxílio emergencial de 600 reais. Governo envia ao Congresso proposta de 1.079 reais para o salário mínimo no ano que vem. Ministério da Saúde anuncia novas vagas de UTI para pacientes com Covid-19. Serão mais de 200 leitos. E veja também, caminhoneiros começam a receber a vacina contra a gripe. Hoje é quinta-feira, 16 de abril. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Senado aprovou em primeiro turno o chamado Orçamento de Guerra para facilitar os gastos do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz que explica agora pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o placar no plenário do Senado foi de 58 votos a 21 pela aprovação da PEC do Orçamento de Guerra e ela institui aí um regime extraordinário financeiro e de contratações para facilitar os gastos do governo com medidas emergenciais de combate à pandemia do novo coronavírus. Ela permite, por exemplo, processos simplificados de compras, obras e contratações de serviços e pessoal temporário. O texto agora será votado em segundo turno no Senado e caso aprovado ele retorna para a Câmara, já que houve modificações nesse texto. E também ontem o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. A estimativa do governo é de um déficit de R$ 150 bilhões, considerando aí os impactos na economia provocados pela Covid-19. Agora é a previsão de déficit de R$ 150 bilhões para o próximo ano e com relação ao salário mínimo, o governo estimou um aumento de R$ 34. O valor no ano que vem deve ficar em R$ 1.079. Vamos ver mais detalhes na reportagem. A previsão do salário mínimo para 2021 é de R$ 1.079, um aumento de R$ 34 em relação ao deste ano. O aumento é calculado de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste foi anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, que também detalhou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentado ao Congresso. Com a crise provocada pelo coronavírus, o governo prevê um déficit de R$ 149 bilhões e R$ 600 milhões para o ano que vem. A equipe econômica ressaltou que o foco, no momento, é o zelo fiscal e o cuidado com a população. Neste ano, o primordial não é ajuste fiscal. Neste ano, o primordial é a gente dar segurança, que não faltará recursos para a área de saúde, para a proteção das pessoas em situação de risco e tudo que nós pudermos fazer para a manutenção do emprego. O ajuste fiscal estrutural volta no próximo ano. O Ministério da Economia informou que o orçamento de 2021 não poderá ser contingenciado, porque vai seguir um sistema de meta fiscal flexível, baseado em estimativas de arrecadação e do teto de gastos atualizadas, periodicamente. Segundo o secretário do Tesouro, a expectativa é investir na agenda de privatizações e concessões após a pandemia do novo coronavírus para acelerar a economia. Na saída dessa crise, nós precisaremos fazer todo o esforço para aumentar o investimento da economia. E é fundamental que esse aumento de investimento da economia esteja ligado ao investimento privado e, logo, é muito importante toda a agenda de concessão e privatização. A gente não pode mais ter atraso nessa agenda. O governo começa a pagar hoje o auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. O dinheiro será acreditado diretamente na conta do beneficiário. Giovanni é pai de cinco filhos e mora com as crianças e a esposa Marli num assentamento e perdeu o emprego com a chegada do coronavírus. Giovanni é beneficiário do Bolsa Família e este mês vai receber R$ 600,00 de auxílio emergencial. Comprar um leite, comprar alguma coisa para eles, né? Porque no momento a gente está sem dinheiro, né? E esse dinheiro vai ser muito bom, esse auxílio. É muito difícil, é caro arroz, é caro leite, essas coisas tudo, remédio também que as crianças precisam. Os beneficiários do Bolsa Família e quem está registrado no Cadastro Único do Governo Federal nem precisam baixar o aplicativo criado para esse fim. Para facilitar o repasse, o dinheiro será depositado diretamente na conta dessas pessoas já a partir desta quinta-feira, dia 16 de abril. No total, a União vai desembolsar cerca de R$ 98 bilhões. Somente com os cadastrados, o montante é de R$ 43,7 bilhões. A partir de hoje, cerca de 3.400 médicos vão poder iniciar as atividades em mais de 1.200 municípios e reforçar o atendimento nos postos de saúde. E o Ministério da Saúde anunciou novas vagas de UTI para atender pacientes com Covid-19. O Brasil registra mais de 28 mil casos da doença, com 1.736 mortes. O Ministério da Saúde anunciou que passará a custear mais 210 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí e Bahia. O secretário municipal e o secretário estadual, eles comunicam ao Ministério da Saúde de que abriram esse leito no padrão CTI e a gente habilita, a gente reconhece e começa a pagar. E é por diária. O Ministério da Saúde tem recebido doações da iniciativa privada para ajudar no combate ao novo coronavírus. Uma empresa de celulose doou 20 respiradores e 90 mil máscaras. Outra de varejo se comprometeu com os custos do transporte para buscar equipamentos comprados na China. Em um grupo formado por bancos, doou 30 tomógrafos para o SUS. Isso é uma questão importante da gente destacar a grande participação de empresas que estão nos ajudando. Nos ajudando não com recursos financeiros, mas com aquisição de materiais, aquisição de testes, aquisição de equipamentos de proteção individual. E o Ministério da Saúde é muito grato, o povo brasileiro é muito grato a essas empresas por essas atitudes que estão sendo tomadas. E o Ministério da Saúde envia hoje os primeiros profissionais voluntários para reforçar o atendimento em Manaus. Antes de partir para o Amazonas, eles participaram de um treinamento em Brasília. O governo federal está cadastrando 5 milhões de profissionais de saúde para atuarem no combate ao coronavírus. A ideia é cadastrar voluntários da área de saúde para reforçar o atendimento aos infectados em postos e hospitais do SUS em todo o país. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. No total, 14 categorias do setor estão sendo requisitadas. É uma espécie de cadastro reserva com vagas para 5 milhões de profissionais. Os inscritos serão convocados de acordo com a necessidade. E quem for chamado vai ser qualificado pelo Ministério da Saúde por um curso à distância para poder atuar no combate ao vírus. Mas é sempre bom lembrar que se trata de um trabalho voluntário. O voluntariado é temporário e sem remuneração. Janete é psicóloga aposentada e foi uma das primeiras a aderir à convocação. Eu entendo que quando a alma é acalentada, as dores do corpo são menores e as doenças são mais facilmente curadas. É o que eu entendo e a contribuição que eu posso dar neste momento. Para se voluntariar, basta acessar o endereço registrarh-saúde.dataprev.gov.br. E olha, a pandemia do coronavírus levou o governo a autorizar a telemedicina no país. A tecnologia vai permitir o exercício da profissão em atividades de assistência, pesquisa e prevenção de doenças e lesões. Para a prática, o médico terá que informar ao paciente as limitações do atendimento, como por exemplo, a impossibilidade de fazer exames na consulta. Pesquisadores brasileiros analisam um medicamento já disponível no país com 94% de sucesso no combate a um novo coronavírus. Segundo o governo, o remédio será testado em 500 pacientes e a eficácia poderá ser comprovada dentro de quatro semanas. Na busca por uma forma de tratar a covid-19, os cientistas buscaram nos remédios mais comuns, aqueles que já estão nas prateleiras das farmácias, algum que pudesse ser usado. 40 cientistas do Laboratório Nacional de Biociências testaram 2 mil medicamentos contra o coronavírus. Seis moléculas de remédios apresentaram efeitos positivos e uma delas teve resultado surpreendente, com redução de 94% da carga viral em ensaios com células contaminadas. O próximo passo é saber como esse remédio age no corpo de quem está infectado e para isso é preciso fazer o teste clínico. Esse teste vai ser feito em 500 pessoas com covid-19, internadas em sete hospitais do país. Por cinco dias, elas vão ser medicadas e acompanhadas por mais nove dias. Até o resultado dos testes ser concluído, por questões de segurança, o nome do medicamento não vai ser divulgado pelo governo federal. É um fármaco que já é conhecido e está totalmente disponível no mercado e que não tem grandes efeitos colaterais. E por isso é permitido, e também numa pandemia como essa, pular etapas e chegar na fase 3, que é a última fase dos testes clínicos. Novidade também nos testes. Um novo reagente desenvolvido no Brasil pode ser usado para o diagnóstico de coronavírus. Com isso, vai ser possível verificar se mais pessoas estão infectadas e assim reduzir a propagação do vírus. E um equipamento de inteligência artificial vai poder identificar pela saliva se a pessoa está infectada. A máquina já existe e está sendo preparada para começar a trabalhar. Além disso, o mapeamento do vírus no país também está sendo feito para que, com esses dados, seja desenvolvida uma vacina. Nós podemos testar as pessoas e começar a tratar antes da pessoa ter necessidade de ir para o hospital. Esse fato significa que a gente pode desafogar o sistema hospitalar tendo essas condições atendidas. E isso significa já preparar com as vacinas para os possíveis problemas no futuro, proteger a nossa população. Começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe e os caminhoneiros estão entre o público-alvo. A gente conversa agora com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está em uma das saídas de Brasília e traz as informações para a gente de lá. Oi, Lu, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A vacinação, além dos caminhoneiros, inclui nesta fase motoristas de transporte coletivo, trabalhadores portuários, povos indígenas, profissionais de segurança e salvamento, doentes crônicos e funcionários do sistema prisional. A campanha começou no dia 23 de março e vai até 22 de maio. E a meta do governo federal é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. Lembrando que o dia D de mobilização é o dia 9 de maio, um sábado, onde todos esses grupos vão poder se vacinar. E olha, a gente recebeu um depoimento de um caminhoneiro lá de São Paulo. É o Márcio Costa. Vamos ver. Falar para os motores de caminhão que é muito importante tomar essa vacina para prevenir essas gripes aí. E para a gente, principalmente, que somos caminhoneiros que rodamos aí no país inteiro aí, de estado em estado. Mas a vacina é muito importante. Em segundo lugar, agradecer ao governo federal pela iniciativa. Lembrando que a vacina não imuniza contra o novo coronavírus. Mas é essencial que todo mundo seja imunizado para ajudar na hora do diagnóstico da Covid-19, já que os sintomas da gripe são muito parecidos com o da doença. Renata? Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações ao vivo. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri